Você acredita que um dos primeiros passos do Lean na produção seja a integração das equipes? Devemos desmistificar que a manutenção é apenas um setor de apoio e sim estratégico? Obrigado, Luiz, pela participação aqui, pela colocação. Já comentamos um pouco sobre isso, mas, por favor. Sim, Luiz, eu tenho convicção disso. Não é fácil. Eu já presenciei cenas de quase agressão física entre gestor de manutenção e gestor de produção, mas o que precisa ser, digamos assim, mudado é que os dois trabalhando juntos o resultado é melhor. Porque a pessoa que está lá na produção, ela sabe o que ela precisa. É o cliente e o pessoal da manutenção sabe como que ela pode satisfazer aquela necessidade. Então, ah, eu estou com um problema aqui e preciso resolver esse problema. A manutenção pode ajudar. Ela entra até no SMED, a gente estava conversando agora há pouco. Então, o pessoal da manutenção normalmente tem uma qualificação na questão de chão de fábrica, assim, é o setor onde o pessoal tem um pouco mais de qualificação, de conhecimento, já tem bastante experiência. Então, ela pode ser utilizada de várias maneiras. E se estiver trabalhando junto com a produção, você consegue resultados melhores. Então, um exemplo disso. Numa das empresas em que eu passei, existia essa filosofia de que, ah, o profissional, o técnico estava na sala esperando quebrar a máquina. Aí, o operador quebrou a máquina e ia chamar o técnico de manutenção, o técnico de manutenção ficava bravo, porque estava incomodando ele. Era quase isso. E, bom, eu vim de outras culturas, então, assim, eu tentei agir de maneira diferente. Então, eu fui lá e acompanhei o processo antes da quebra. Fiquei acompanhando lá e conversava com os operadores para tentar entender e ver qual que eram as dificuldades. Às vezes, só de você conviver com a pessoa, você já vê quais são as dificuldades. Ela nem precisa ter falar. Então, eu vi as situações, assim, que, por exemplo, entra na questão do GEMBA, que foi falado em outras lives. Cara, só de você acompanhar, você já vê que a pessoa está sofrendo com aquilo ali. Então, você tem o conhecimento mais avançado ali sobre o equipamento. Você sabe, por exemplo, que você pode aplicar uma automação ali que vai, além de produzir melhor, vai melhorar a ergonomia, vai melhorar um monte de questões disso. E, a partir do momento que você começa a agir dessa maneira, trabalhando, um dos dois tem que quebrar o paradigma, né? Mas, a partir do momento que você toma essa iniciativa e começa a acompanhar, começa a tentar ver o que você pode fazer para ajudar, ao mesmo tempo, a pessoa da produção começa a se abrir mais. Ela vai te passar, mas você vai criar um canal de comunicação. Ela vai te falar, olha, eu também estou com um problema ali naquela outra máquina ali, cara. Eu perco muito tempo ali para fazer tal coisa. Ah, se perde tempo, já entra no OIE. Aí, você pode ir lá e verificar. Às vezes, é uma coisa simples. Por exemplo, eu colocava sincronizadores para... Porque a cada, sei lá, meia hora, uma hora, as esteiras aéreas travavam porque as peças vinham e acumulavam. E o operador tinha que subir numa escada e ir lá e destravar. Então, eu coloquei sincronizador para outro operador. Não precisa mais. E, ao mesmo tempo, o operador começa a ter mais tempo para cuidar de outras coisas, como o CEP, por exemplo. Dá mais dedicação a questões que envolvem a qualidade. Então, se os dois trabalharem juntos, o resultado é excelente. Então, eu acho que o ideal, até para a implementação de TPM, se você não conseguir quebrar esse paradigma, você não consegue. Você vai implementar um TPM dessa maneira. Você vai criar um checklist, vai colocar na máquina para o operador fazer. O operador vai preencher, dizer que está fazendo. E o técnico de uma tensão vai continuar fazendo as mesmas manutenções que faziam. Acaba acontecendo isso. Fica um negócio para inglês ver. A partir do momento que você quebra o paradigma, que existe uma integração, interação entre as duas equipes, e que o pessoal tem esse espírito de equipe, cara, você vai ter problema? Lógico que vai, né? Ainda mais se tiver muitas pessoas. Mas o resultado é bem expressivo. Nessa linha mesmo, em seis meses, aumentou em 3% o AE. Só fazendo essas melhorias em observação. TAMPA 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 Legenda Adriana Zanotto